Senhores, é o seguinte, 9.911, 9.9 2.2, o Porsche lançou ontem, saiu uns vídeos, eu olhei assim por cima, mas tem algumas coisas que vão assistir esse vídeo junto e eu vou fazer um react ou um comentário, vou tentar, primeira vez que eu faço isso, vamos ver se dá certo e vamos emitir umas opiniões aí, já começou. Esse cara já vinha antes, drama. Hybrid, ela falou híbrida. Oh, mete aí. Acho que o outro cara era piloto. Que isso? Parece vídeo de arquiteto agora, mano. A gente quer ver o carro, né? Blá, 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 opa, carro. Um Porsche rosa, um GT3 ou um Touring, feijãozinho. Eu posso pular? Posso, né? O senhor Frank Mousser. Diálogos treinados, as eu estou... Quantas vezes será que os caras não gravaram isso? Tá muito artista. Aí sim, agora estamos falando de R$992, senhores. Vamos voltar aqui. Hum... Os faróis completamente diferentes, mais esticados. Pisca sumiu. Roda mais fractal. Dá uma olhada nesses losangos. Ou... Hexágonos que a gente tem aqui. Bem mais angulado. Lembrando que em 911 é fusca. Fusca é redondo. Fusca é arte deco. Vocês viram o vídeo do Tatra, né? Os caras estão usando... Ah, isso aqui eu tinha visto numa foto já. Acho que eles vão mostrar mais no vídeo. Olha lá. Olha. A Porsche... Isso aqui é complicado, porque... A Porsche sempre pôs o Sport Crono. Sempre pôs um relógio, um cronômetro, um cronômetro analógico aqui no meio do painel. Vendia isso como opcional. Você queria o carro com os modos de condução, tinha que ter o cronômetro. E ele sempre foi analógico, né? Sempre teve essa profundidade. Sumiu o contagiros analógico do 992 da primeira geração. Agora é uma tela com cinco displays. Isso não foi uma mudança pra melhor, eu acho. Aí eles lançam um cabriolet. Belíssima linha traseira aqui, ó. Dá uma olhada nessa linha. Parece uma concha. Belíssima linha. Belíssima linha. E o carro tá muito mais chanfrado na dianteira. Chanfros. 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 Opa. Então a Porsche sempre teve, né? Quando elas começaram essas linhas de LEDs, né? Que trazem as identidades da marca, né? A BMW com os aros, depois a gente tem a Volvo com o martelo. A Porsche, ela sempre teve os faróis mais arredondados, né? Devido à origem lá no Volkswagen Mark 1. E pra fazer o contraste, eles sempre botavam as formas quadradas, né? Então os LEDs geralmente eram dispostos. Você tinha o elipsoide no meio e os assentos, né? Os running time lights, eles eram quadrados pra dar esse contraste, né? Do quadrado com o redondo. E aqui eles mudaram pra uma matriz de LED, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Que são essas iluminações adaptativas que você vai dirigindo. Aí eu tenho o carro na frente. Ele não ofusca o carro, mas ilumina a lateral e tal. E a tendência é a indústria ficar com cada vez mais LEDs, né? E cada vez mais definição, mais áreas pro farol trabalhar. E aqui eu tô vendo pelo menos quatro elipsoides ou quatro conjuntos de LEDs formando esse quadrado junto com umas pestanas aqui em cima, né? E agora tem essa aleta aqui assim. Vendo um pouquinho de trás aqui, vamos ver se vai abrir a imagem de novo. Olha lá. A matriz de LEDs, né? High definition e tal. Aquele sotaque de alemão. Essa menina eu não conheço. Olha lá. É. Vamos ver. É novo. Ó, a traseira. Vamos. Aí a gente tá falando da traseira, não tem nenhuma imagem da traseira. Meia imagem da traseira, close e fechada da traseira. Cadê a traseira aberta? Cadê a traseira aberta? Ela apareceu aqui durante um flash. Belíssima edição. Só que seria impensável no canal da Vanguard. Aqui temos uma foto da traseira aberta, né? As pessoas falando sobre a traseira. E agora temos uma imagem antes delas falarem sobre a traseira. Dá uma olhada. Mudaram completamente a grelha aqui em cima. Vários assentos, assim. Então cada risquinho desse traz um elemento novo, né? E de certa forma começa a preencher e começa a poluir o negócio. Outra coisa assim que é... Acho que é a maior definição. Saíram esses... Antigamente a gente tinha o Porsche numa linha, né? Eram três andares. O brake light, o Porsche. E aí o pisca vinha pra baixo. O pisca vinha pra cá, assim. Certo? E agora não. O pisca entrou na mesma linha do letreiro, o Porsche. E... E... Não sei. A roda eu não gostei. Desse ângulo... Enfim. Ixi. Não gostei da roda. Olha só. O painel do centro mudou muito a pouca coisa, se não nada. Lembrando que esse aqui é o dash dos 911 mais antigos, né? A gente filmou o 930 aqui no canal. E lá a gente tinha um deck muito parecido. Dê essa inspiração pro 992, inclusive, né? Só que com as telas, obviamente. O... O... O Drive Select ficou com o botão vermelho. O volante parece ser o mesmo. O deck superior aqui é o mesmo. A tela provavelmente deve ser uma nova, com uma resolução maior, né? Mas a interface pouco mudou. E essa interface sempre foi muito boa, né? Eu acho que melhorou... Em relação à ergonomia, né? Não entrou aqueles botões touch. A gente tem ainda os botões com o curso, né? Com o clique. Pra dar essa referência. Graças a Deus. Mas ainda acho o 991.2 mais bonito. O interior. Poucas mudanças no interior. Aí. Agora... Ah! E a tela tem... A tela é configurável, né? Então ela pode ser de cinco displays, que é o clássico da carreira. São flashes que os caras vão aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o carreiro original, o clássico, né? Os cinco displays, apesar que a gente tem os dois últimos agora mais unindo. Meio que juntos, né? Saiu o heavy counter aqui, o contador de giros analógico. Entrou uma tela no lugar. Isso pra mim é uma... É uma... Um desando, né? Andou pra trás aqui nesse caso. Mas... Sem grandes novidades, né? Você vê que o display mostra as informações com números bem grandes e poucas letras. Tá clean, pelo menos, né? E tem a questão do híbrido, né? Que não apareceu ainda aqui. Olha, eles já mudaram a tela agora pra trepa, uma configuração mais convencional. Provavelmente aqui deve ter também uma versão que tem um mapa no meio. Tá aí. E, ó, aí aqui começam a aparecer esses negócios azuis, que já são do sistema híbrido, né? Sete telas diferentes e uma experiência de dirigir completamente diferente. E tiraram a chave. Botaram um botão. Botaram um botão e tiraram a chave. A clássica partida de Le Mans no lado esquerdo, né? A Porsche sempre enfatizou isso, né? De você... O pessoal de Le Mans, eles corriam no início da prova, cruzavam a pista, entravam no carro e iam dar partida. E aí, pra fazer o mesmo movimento de dar partida no motor e já engatar a primeira marcha, eles botavam a chave na esquerda. E tiraram a chave e botaram um botão. Também andou pra trás. E agora eles não vão cobrar mais pelo botão de mudar os modos de condução. Tem gente que compraram carreiras sem o Sport Crona, que a gente fala. Aumentou pra 394 e 400 e alguma coisa. Depois vocês veem os specs aí. O freio aumentou. E não falaram a medida do freio. Talvez esse não seja o vídeo para os técnicos. Olha lá! Olha lá! Le originale. Dá uma olhada nisso. Isso é a 911, senhores. Formas leves, arredondadas. Nasceu aí, ó. A grelha em cima. 130 cavalos naquela época. E era muito... Olha o Porsche Museum ali do lado. E configuração clássica, né? Aquele preto pro cinza, né? Um grafite interior vermelho. Já falei isso em alguns vídeos aqui no canal de 911. E o letreiro dourado ficou lindo. Olha o interior avermelhado. Feijãozinho, polêmico. Olha o farol feijãozinho. Olha lá! Ah! Nessa época eles não eram... Tá aqui a inspiração. Olha lá! Aqui no feijãozinho a gente tinha os displays, os dois últimos por trás, né? Do segundo e do terceiro. Tá aí a inspiração pro painel. Não é à toa que eles estão mostrando esse carro no vídeo, né? E o Heavy Counter é analógico. Primeiro com refrigeração à água. Que foi uma evolução pra 911 na época. E agora eles vão mudar uma outra revisoração. Opa! GTS. A gente tá vendo um cabriolet carreira. Opa! Olha como a frente, as grelhas aqui na frente aumentaram muito mais. Isso aqui provavelmente é ativo, né? Porsche Macan. Acabei de fazer um diagnóstico de uma Macan aqui que tem as aletas que abrem. Fecha essas aletas servem pra melhorar a aerodinâmica, pra quando você não precisa refrigerar o motor, então elas fecham, né? Essa provavelmente não deve ter mudado isso. Isso pra diminuir o consumo de combustível e atingir as metas lá das normas europeias. Mas olha como a grade aumentou. E a aleta ela não tá redonda. A aleta tá super chanfrada. Olha a quantidade de uma, duas, três, quatro, cinco. E aí em cada aleta a gente tem dois vértices. Aí tem mais um aqui, mais um aqui, 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 aqui. 911 é redondo, não é ângulo, né? Mas... É uma GTS? O farol aqui não... Isso sou eu falando. O interessante do carro não mudou muito, né? Parte traseira. Aqui provavelmente uma câmera infravermelha e o radar. Aqui uns... Deve ser uns dutos talvez pra freios. Hã? Enfim. A aerodinâmica ativa, acabou de falar. Olha os flaps, né? Roda com um cubo rápido. Olha lá. Os displays de bateria, temperatura da bateria. Quanto que... Temperatura de óleo, temperatura de arrefecimento. A importantíssima temperatura de admissão que nenhum carro... Nenhum carro que eu lembro que mostra isso no painel deveria aparecer. O que que eles põem? Temperatura da bateria, senhores. Olha, e já tem um hint aqui, ó. Da onde tá a bateria. Num lugar da original, né? O 992, ele vinha com uma bateria de lítio aqui. E a bateria de lítio dentro dela tem um módulo, um microprocessador. E tá dando uns paus. E aí tem que trocar 30 mil reais pra trocar uma bateria dessa. A do 992.1, que é a de lítio. Tem uma controladora. Uma tensãozinha um pouquinho maior do que as de chumbo, né? Tá 13 e alguma coisa. E agora não vai ser a mesma, né? Será que é só essa a bateria do carro? Bom, enfim. Aí tem um display de temperatura de bateria. What the fuck? É o 911. Lembrando que eu previ aqui no canal que o 911 ia ser híbrido. Eu mostrei no vídeo da Panamera. Eu mostrei o PDK lá aberto. Eu falei que tinha um espaço desse tamanho no PDK. E provavelmente ali é onde que tá o sistema híbrido, né? Apesar que eu li que esse carro também tinha um negócio de Fórmula 1. Nas turbinas. Vamos dar uma olhada melhor. Se esse vídeo apresenta isso. E eu falei nesse vídeo lá que eu mostrei o PDK de 992. Que tinha um buraco assim, ó, dentro. E depois começava a embreagem. E aquele buraco era justamente por um motor elétrico. Provavelmente deve estar lá. Vamos ver o que fala aqui. Então potência de motor. E potência... E potência do motor elétrico. Certo? Carga da bateria. Potência do powertrain, aquela. Consumo de combustível. Quem que lê isso? Vamos ler. Tô lendo. Tá na tela. 11 por litro. Em ciclo combinado. Nada mal. Olá! Agora sim! Isso é imagem! Caralho! Pode falar palavrão? Falei! Então vamos lá! Bateria aqui. Talvez o inversor aqui também. Não, o inversor tá aqui atrás. Então, ó. Bateria. Vou fazer com o mouse aí pra vocês verem. Inversor. Ou inversor. Who knows? Ou talvez dois. Hã? É um negócio estranho aqui. O que que é isso, mano? Olha lá, o PDKzinho. Aqui provavelmente os cabos que vão lá pra dentro. Esse aqui não é 4x4. Aqui na frente não tem nada. Pelo menos não tá enfatizado nessa imagem. E eu mostrei esse PDK aqui, ó. No vídeo da Panameira. Né? Não necessariamente esse com o motor elétrico lá dentro. Mas tá aqui, ó. Tá entrando ali, ó. Certo? Uma carcaça por fora. Isso aqui é igual, idêntico, ó. Essa parte aqui, ó. Do que eu mostrei. Aqui é o módulo do motor. Tá aqui, ó. A MG1. Será que é a MG1 nesse caso? Então, eles não modificaram a arquitetura do 992. Isso porque eles fizeram o 992 já pensando que ele ia ser íbrio na segunda geração. Sem mudar a característica do 911. Olha lá. Eu não sei se esse aqui é o 9A2 EVO ainda. Provavelmente deve ter algumas modificações. Ele falou que é novo. Olha lá o PDK. Olha lá o PDK. Com um motor elétrico. Bateria compacta de alta tensão. Deve ser uma 48. Tá. Então, dentro do turbo, a gente tem um motor elétrico. Só do um ou dos dois? Potência combinada. 4540 cavalos. 610 Nm de torque. 610 Nm de torque. Isso aqui a gente atingia na carreira remapeada. A carreirinha já passava aqui 60, 61. A GTS a gente passa disso, né? Encosta lá no 67. E em potência combinada elétrico e motor novo. Quem não deu muitas informações, não deu muitas informações, era o mesmo torque. Mas deve ser aquela mesa, né? A carreirinha era assim, ó. Era 63, 65, 2 e 300. E aí depois vinha caindo, né? Em 5 mil tinha 40 quilogramas a força. Aqui deve ser aquelas mesas de torque, né? Porque tem o elétrico. E 300 quilômetros por hora de torque. E 300 quilômetros por hora de torque. Lembrando que a Porsche sempre é muito conservadora nos specs, né? Sempre fala, ó, 1.500 quilos. Isso é, assim, um carro híbrido com 1.500 quilos, bateria, né? Você vê que a bateria tá no mesmo lugar da original lá. É a pequenininha. Se eu não me engano, o 992 tinha 1.500 quilos originalmente. E 1.500 é alguma coisa. Então, nada mal. Mais 50 quilos do que o, do que o, do que o, a geração. Olha lá, bateria, nada no dianteiro. A direção elétrica tá lá. Esse lado aqui da turbina, a gente tem, que foi o lado que eles revelaram lá, que tem o motor elétrico dentro da turbina. Deve ter um outro aqui dentro. Aqui, ó, cabeamento. Olá, menina. Exaustão. Só tem um? Eles mostraram uma turbina até agora. Será que não é biturbo mais? Então, vamos lá. Sistema elétrico. Vamos escutar. Impressor. O sistema de acoplamento pro motor provavelmente deve passar um outro eixo aqui. E aqui atrás a gente pode ter o PDK, né? A dupla embreagem. Ou a dupla embreagem tá aqui. Ou a dupla embreagem... É, PDK. Vai ter uma dupla embreagem. Pode tá aqui dentro. Esse acoplamento pode ser só o do motor elétrico com o drivetrain, né? Com o motor e pode ter... A embreagem do PDK original do 991, a primeira geração, ela tá dentro desse alojamento aqui, ó. Certo? Bem aqui, ó. Daqui pra cá era um espaço vazio que eu falei que tinha, né? Onde a gente tem agora o motor elétrico. Ou seja, ó, foi planejado pra ter isso daí. Só foram lançar na segunda geração. E aqui tá o turbo compressor elétrico. Coisa de Fórmula 1, né? A MG já tinha lançado algo parecido na... Na MG 45, né? Nos motores 45, M139. E agora a Porsche tá vindo atrás. Aumentar a eletragem do motor. Será que a turbina só de um lado? Então, em desaceleração, o motor gerador vai carregar a bateria. E aí, ó. Então é o seguinte, em plena aceleração, tá aqui, ó, 100% de pedal, o turbo é um gerador. Que nem na Fórmula 1. Turbo compressor, assim, existe uma perda, né? Quando você liga a turbina num eixo, num compressor pra injetar ar no motor, existe uma perda de energia aqui. Não é um pra um. Não é tão eficiente assim, certo? O que os caras fizeram é, eles utilizaram a turbina, ou seja, a energia contida nos gases de exaustão, que estão vindo aqui nos pulsos, estão concentrados dentro do coletor. Essa energia tá acumulada aqui, ela passa pelo rotor da turbina, a turbina gira. E aqui, ó, o eixo que a gente viu mais atrás, deixa eu ver, a gente tá no 9.33. Cadê? Eles mostraram a turbina aqui. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Aqui, ó. Certo? Essa parte do miolo, entre a turbina e o compressor, a gente tem aqui um gerador. Ou seja, é o trabalho duplo, ele não vai só girar o compressor e manter o giro do compressor pra tirar o turbo lag, né? Ele também vira um gerador, ou seja, a turbina gira esse gerador, isso aí gera energia, essa energia, ela é injetada de novo. Ela é injetada, então aproveita essa energia, gera esse gerador, esse gerador põe energia no motor que tá ligada no eixo e vai direto pras rodas, certo? Passa pela multiplicação aqui e vai direto pras rodas. E, ainda, pra alimentar esse motor elétrico, você também tem a própria, o suco da bateria, se tiver, né? Então, você não utiliza mais a energia da turbina pra injetar dentro do motor. Você utiliza a energia da turbina pra gerar o motor elétrico. Bom, o que no final é uma coisa melhor, porque o sistema elétrico do carro, ele é mais eficiente em termos de perdas energéticas. Se eu pegar essa energia que eu tô acumulando na turbina e fazer ela gerar um compressor que vai empurrar a ar pra dentro do motor, você tem toda a questão de turbo lag, você tem toda a questão de perda de energia pra quando você faz a pressurização do ar e aí você transfere parte dessa energia em temperatura, que depois vai ter que ser retirada pelo intercooler. Enfim, é uma questão de termodinâmica, né? O motor a combustão tem perdas. Ou seja, toda essa energia que a gente tá aproveitando na turbina, se a gente jogar de novo pro compressor pra dentro do motor a combustão, a gente não vai ter 100% dessa energia aproveitada. Só que se a gente tá aproveitando essa turbina pra gerar um gerador e esse gerador vem e injeta dentro do motor elétrico, essa perda entre turbina, gerador e motor elétrico é muito menor. Então o carro fica muito mais eficiente. E isso é uma coisa inteligente de se pensar, né? Ou seja, o turbo compressor híbrido, ele tem um novo lugar pra ele descarregar a energia que ele tá produzindo, né? Que tá sendo proveniente da pressão e da temperatura dos gases de exaustão. E ele fica mais eficiente. É mais inteligente. Certo? Vamos continuar. Thomas, isso parece uma coisa incrível de engenharia de precição e engenharia. Obrigado por essa deep dive. Mas eu prometi a todos que a gente tem alguma ação de corrida. Infelizmente, nós temos o Matt Watson e um excedente de Fórmula 1 driver. Matt Watson. Um quarto de milha. Vamos fazer uma comparação, uma... Vamos fazer um drag de um quarto de milha com a GTS Nova. E a GTS antiga. Qual será que vai andar na frente? Olha o Matt Watson aí. Cara famoso no YouTube por mérito. Olha, do lado esquerdo a geração da 992.1. Primeira geração, né? Antes do facelift. A gente tem lá as lanterninhas e veja como esse carro é mais arredondado, mais suave, menos agressivo e mais equilibrado. A gente pula para o outro lado. Vários assentos, vários recortes, vários chanfros. Dá uma olhada nessa parte aqui no que parece ser um extrator, mas na verdade o reposicionamento das ponteiras aqui no meio, que lembra as ponteiras do Fusca. É, do Fusca. Certo? Que é que nem na 991.2. O cara que não entende de poste vê esses números e não sabe nada. É, eu também me perco nos números. Não tem problema. Às vezes eu troco 996 por 993. E daí? Eu troco. E daí? Olha as grelhas, olha as grelhas. Eles mantém, tiveram 11 aqui nas grelhas, mas veja como esse 11 ele desaparece em relação às outras aletas que são muito mais de perto aqui, ficam muito mais bagunçadas, mais poluídas, eu diria. Essa daqui está muito mais bem resolvida. É um carro muito mais analógico, talvez. Enfim. Olha a frente da GTS de novo, bem mais abertos, ângulos, 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 ângulos. Não é mais redondo. Deixou de ser o 911. Vamos ver aqui a puxada, vai. Vamos direto para a puxada. Aqui. 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 Não. Aqui. Aqui. 3,2,1, go. 3,2,1, go. Launch control. Você esperava outra coisa? Não, né? A puxada. Sim, Mark. Agora eles vão fazer uma lançada, uma saída lançada. Segunda marcha, 50 km por hora. 992, quando você tem carro de tração traseira com muito torque, acima de 55 km para cima, você já não consegue ter tração, você não consegue entregar isso no chão, se você está parado. Então primeira e segunda marcha, você ainda tem o fator de multiplicação ali, vai para 150 km, não vai para o chão, você só dá borrachão, a não ser que seja o 992, que é o carro de tração traseira que se comporta como 4x4. Já mostrei esse canal, os primeiros vídeos quando esse carro era novo, tinha saído, acabaram de lançar aqui no canal, no Brasil, no país. 992 lança que nem um 4x4, apesar de ser tração traseira, isso vê a qualidade do projeto, etc. O que não faz sentido, porque você já está falando de uma GTS aqui. Enfim, vamos fazer uma partida lançada. Você está sempre limitado pela quantidade de aderência que você consegue dar no eixo traseiro. quanto mais torque, existe um limite de quanto torque passa pelo semi-eixo, pela roda, pelo contato do pneu e é entregue no chão, certo? Tração, a gente está falando aqui. Eles vão fazer essa saída lançada que é melhor para outros carros de tração traseira. Você tem resultados melhores, geralmente, para carros que são muito torcudos. Porque aí o carro já está andando, já tem a inércia rolando, menos inércia na verdade, e aí você precisa de menos atrito para acelerar o carro para frente. Menos tração. Olha o painel. O carro parece que está freando aqui, a gente tem essa barrinha de regeneração. O contagiário está parando aqui no 8, ele não vai até o final. Aí tem isso aqui, que deve ser alguma coisa em relação ao sistema elétrico, talvez o quanto de turbina está sendo dado. Lembrando que a gente vai ter uma outra barra aqui, né? Uma barra azul que seria do motor elétrico e talvez essa aqui seja da turbina elétrica. Confuso. Aí tem as temperaturas aqui. Você vê os pneus dianteiros mais quentes que os traseiros, né? Estão na pista, estão aqui na arrancada. Deve ter freado forte. 9 graus Celsius. Ah, você vai fazer... Se você for fazer um advogar, que é o que eles estão fazendo aqui. Um resultado de um... Ah, o quanto que o carro faz em um carto de milha? Ah, ele faz em X segundos. Beleza. Se esse teste for feito a 30 graus Celsius de temperatura ambiente, esse resultado vai ser 1. Se a gente baixar para 20 graus de temperatura ambiente, esse resultado vai ser melhor. Se a gente passar para 9 graus de temperatura ambiente, esse resultado tende a ser ainda melhor. E a Porsche tem essa... Essa tradição em divulgar resultados super conservadores, para os números de 0 a 100, etc. Geralmente os carros andam mais. Os de rua mesmo, né? É muito comum isso, né? De resto, assim... Deu uma limpada no painel. Não tem o contageiros analógico aqui, mas... Deu uma limpada no painel. Tá mais clean o painel. Né? O painel de instrumentos. Tá bom. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Arrancadas... Arrancadas não são divertidas. Você não sabe se está 300, 200... Porque é só coisa passando lá. 15 metros de diferença na lançada. Bastante. Bastante. O que mostra, talvez, que o carro tem o seu desempenho um pouco exponencial, né? Em velocidades maiores, ele pode estar aí a maior diferença. É, sim. Um rato de drag, é legal. Mas como é que se performa em uma pista? Quando você combina a aceleração... Na arrancada ele é legal, mas como é que é na pista? Claro que nós colocamos todas as nossas caras no teste. E o Nuburn... Eu diria, o Nuburn... 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 Ah! Que novidade! Mas aí é um GT! Gaiola! Qual que é o propósito disso? Mas tá lá, o sistema híbrido tá lá. Ó... O GoPro 9... Um celular... Olha as coisas que eu tô olhando aqui. Mas tá aqui ó, o sistema híbrido. Tinha bateria ainda. Pressão de pneus, temperaturas... Já a luz de... 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 De aprendizado de pneu devia tá ruim... Enfim... Isso é acostumado a acontecer na pista. Ah... Detalhe... É a geração nova? Ah não, já é a geração nova. Mas a grelha era da geração antiga. O farol era da antiga. Ai, de novo. Ó lá, é da antiga. Hã? O farol na frente também. Ou seja, os caras estavam já rodando com a 992. Em cima da geração. Oito segundos mais rápido em numbering. Que num autódromo dessa... Não é muito, viu? É muito longo, né? Pneu traseiro aumentou pra 315. 315. 3,05 pra 315. 3,05 pra 315. O que é da suspensão? A suspensão da suspensão e a direção da direção, que vem do standard agora, contribui imensamente à performance optimizada do carro. E se eu não me engano, eu não me engano. Eu rodei o carro várias vezes durante o desenvolvimento. Ele dirigiu um monte. Pisca achei feio. Feio. Você viu que o pisca tá integrado no farol ali? Obrigado pela performance optimizada do carro. E se eu não me engano, você também rodeou o carro? Há várias vezes durante o desenvolvimento. O pisca tá aqui, ó. Feio. Não gostei. É um louco absoluto. Não preciso comprar um também. Não. Não. Tem uma de pessoas em cima e, na dentro, de forma mais digital. A performance? Bem, a nova T-Hybrid, é inovativa, poderosa e realmente um changer na faixa típica Porsche. Agora, se você quiser saber mais informações, você pode andare avançar o PORCHA Newsroom ou você pode configurar sua própria Coupe, Cabriolet ou Targa. Newsroom.port.com? Será que dá tempo pra visitar isso ou eu faço outro vídeo? Acho que dá, hein? Mas a gente não vai perder nada Aí vai vir o golfinho cantando Aí mostra o cara Mostra os responsáveis pelo projeto E o golfinho canta Cubo rápido, ponteiras novas Farol novo, aletas Você Eles vão trocar Tá bom, não vou perder tempo de vocês Uma outra coisa que eu queria mostrar Aqui, ó Eu não vi esse vídeo, mas eu tava passando aqui Aqui, ó Isso já é 61 Nm Mesa de torque Isso aqui seria O torque da GTS Talvez Não, isso aqui é o torque do motor E o torque do combinado Certo? É, é isso Isso aqui não é da geração passada Então o motor, na verdade, não mudou o torque O que entrou Foi o torque do motor elétrico O motor a combustão Não mudou A gente tem 57 da GTS Antiga Mas Não é o mesmo motor A litragem mudou E mudou também A turbina Ainda não sei se é Bateria é 408 Não é 48 não Que nem eu falei É 400 volts Nice E o motor pega em alta Ó, aqui, ó Isso aqui é o que eu queria pegar Vamos abrir Ó lá O que é isso aqui? O estigate? Ah, detalhe Na verdade Não tinha caído a ficha ainda Para mim é que Esse carro, na verdade Só tem uma turbina E esse quarto tubo de entrada Na verdade é o tubo que está trazendo Os fluxos de combustão Dos cilindros que estão do outro lado Do motor Certo? Porque esse carro Vocês vão ver mais para frente Tem uma turbina só Do lado direito Isso eu descubro depois Certo? Então, que nem no 930 1, 2, 3 Eu já estou em outro vídeo agora Pode ir? Pode, né? Faz parte do assunto Então, o sistema elétrico aqui Isso aqui deve ser refrigeração Isso aqui é um jeito Entre os cabos de energia De alimentação Aqui já pós-inversor Compressor de turbina Grande Isso aqui deve ser um turbo só, cara Para ter esse tamanho Deus livre Ó lá É, o Westgate Nossa, o coletor ele vem E volta Que craziness E aqui tem a refrigeração da turbina Do conjunto rotativo Que é diferente daquelas Que a gente viu lá pela frente Ó aqui, ó Os plugzinhos A som da âmbita lá Ó os plugs aqui, ó Provavelmente lubrificação E arrefecimento ali Arrefecimento vai ser um Lubrificação vai ser outro E alta tensão, né? Que aqui a gente tem o gerador E o motor elétrico, né? É uma coisa Não precisa de Westgate Porque o trabalho Então ela vai estar sempre Aproveitando as energias Que estão aqui E freando a turbina É, faz sentido Já que você tem o gerador ligado Não precisa mais de Westgate O controle de carga Vai ser feito Se você está regenerando Ou alimentando, né? É o motor elétrico Que vira Westgate E tudo, né? Interessante Vai ter o PDK Oito velocidades Ah! Eu estava certo, menino Cadê? Olha lá Olha lá O PDK E o buraco Aqui, ó Quer ver o buraco? Espera aí Avant-Garde Performance Panameira Esse aqui Esse aqui Não, esse é o antigo Esse é o novo Olha lá Olha lá Tá vendo o buraco Que tem aqui dentro? Olha lá O cara fazendo Vídeo de Porsche Com a camiseta da Ferrari Muito bom Olha lá O PDK aqui E aquele buraco Aqui, ó Onde está O sistema do acoplamento E o motor elétrico Muito interessante Olha lá PDK Dupla embreagem E o motor elétrico Naquele buraco É trifásico Lá no motor Ó Cadê? O que que é isso, mano? O que que é isso? É uma turbina só Não tem mais um turbo Não tem mais um turbo Daquele lado Aqui tem uma válvula De escapamento Isso aqui pode ser Um abafador Filtro de partícula Filtro de partícula As ponteiras estão Vindo pelo lado Parece muito 930 que eu filmei aqui O primeiro turbo Que eu filmei no canal Parte de baixo Assim Era uma bagunça E a turbina Estava só de um lado Do outro lado 930 Estava a turbina No lado esquerdo E É uma turbina só Aí a Porsche mostrando Um dos calcanhares Já que eles Em outras gerações Que é o sistema De distribuição De corrente 9 a 2 A gente já Já fez serviço aqui Ó Eu não consigo dizer Pelo esse recorte Se isso aqui É brushless Se isso aqui É Quantas facias Se é Gerador Deve ser Três fases Não sei E olha o tamanho Olha o tamanho Do menino aqui Sem wastegate Sonda lambda 1 2 3 Ah mas é aquela Com condensadorzinho aqui Deve ser uma de 5 fios Olha o filtro de partícula Aqui Né Olha a densidade Olha o tamanho Do furinho Que você tem aqui Super Dense Isso aqui Isso aqui É o abafador Dos carros Hoje Né Esse daqui Aqui 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 Nada de mais E aqui ó Os cores Talvez De uma das fases Tem que pegar os specs técnicos Né Não um vídeo no YouTube Pra gente entender melhor Dessa parte Como é que eles construíram Como é que eles construíram Isso daqui Todos os sistemas auxiliares Tudo é elétrico Então não tem Bomba d'água Alternador Né Isso diminuiu Deixou o sistema mais compacto Dá livre de peso também Mais baixo Isso dá uma dinâmica melhor Isso aqui é o que a gente já mostrou T-Hybrid Turbo-híbrida Vem aí a novidade E o resto É O resto é resto Então é isso senhores 911 992.2 Acompanhei com vocês Todas as novidades Ele é um Turbo-elétrico-híbrido Certo? Dois geradores Dois motores A bateria super pequena Pra livre de peso O carro só ganhou 50 quilos O motor é todo novo Não tem todos os acessórios É tudo elétrico Compressor de ar-condicionado É elétrico aqui Motor novo Não sei qual que é o nome Dessa geração Aumentou a litragem Suspeito dizer Que esse motor Deve girar Com aquela Lambda De 1 De 1 Que eu mostrei Na Panameira Híbrida Deve Aumentar a litragem Talvez Pra aliviar Essa parte De trabalho E muito Da parte Da eficiência Volumétrica Que era responsável Pelo desempenho Do carro Foi transferida Pro sistema Híbrido Que é super leve Super leve E eficiente A gente não sabe Bom, parece que os caras Fizeram o number ring Inteira E não Acaba a bateria O que Impressionante Impressionante Coisas que mudaram Aqui Central nova Provavelmente Está vindo bloqueada Não vai dar Para remapear Não vai dar Para ficar Trocando os Miolinhos Que a gente vê Esses brasileiros Que põem Miolinho Taiwanês Dentro dos Não vai dar Mais para fazer Nessa turbina Aqui Aqui está Mais complexo O negócio Certo? O que também Põe esse carro Numa certa Divisão Né? Aqui a gente Tem um divisor De águas Que nem eles Mostraram lá O feijãozinho No 996 Aqui é uma divisão De águas Certo? Então se você Tem o 992.1 Você tem o único O último carreira Analógico Com contagiros Analógico Com ponteiro Com um powertrain 100% analógico Não que isso Não vá andar Horrores E eles provaram 15 15 metros Na meia milha 8 segundos Em Nürburgring Mas é um outro carro É um 911 ainda? Quando o 911 Deixou de ser Refrigerado A água E passou Para ser Refrigerado A água Essa foi Inclusive A analogia Que fizeram Muita gente Reclamou Só que ainda Era combustão Agora Senhores Eu não sei Responder Essa resposta É uma 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 resposta